Fala aí galera, beleza? Bom, começando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo galera eu quero mostrar para vocês como fazer um sistema, um chicote, bastante conhecido como jogadinha pelos pescadores, bem fácil de se fazer com poucos materiais para você utilizar na pescaria de pequenos peixes, aí no seu açude, no rio, ou o local que você for pescar, é um chicote muito simples de se fazer e bastante eficiente, ok galera? Então, está aqui a estrutura dele, eu botei ele aqui na parede para vocês verem como é que fica, beleza? Botei uma fitinha para ele ficar na posição certa, vocês podem ver aí no detalhe, então, vamos para o vídeo. Bom galera, os materiais que a gente vai precisar para fazer o chicotinho vai ser um pedaço de linha de aproximadamente 1,20m a 1,5m que você pode pegar de algum carretel de um bilhete velho que você não use tanto, vamos precisar também de um anzol de tamanho médio para pequeno, um girador e para finalizar um chumbo. Bom, então vamos fazer a montagem da jogadinha. Primeiramente vocês vão pegar um pedaço de linha de aproximadamente 1,20m, 1,5m como eu já tinha falado, que eu peguei uma linha amarela para ficar mais fácil de vocês enxergar e visualizar no vídeo. Essa linha está com um pouco de memória, na verdade, até bastante memória, vocês podem ver que ela está bem enrolada, mas não tem problema galera, vai dar para vocês compreender como é que se faz o chicotinho. Então a gente vai começar com as extremidades da linha, primeiramente com a chumbada e depois com o anzol, o distorcedor, o girador fica por último. Então como é que é? Vamos começar pela chumbada, vai pegar uma ponta da linha aqui galera, a gente vai fazer aquele nó único para amarrar o chumbo. Aqui você pode ver que está um chumbo bem brilhoso, no caso eu dei uma polida nele e ele ficou bem ilustrado aqui para o vídeo. Então passou aqui a linha, faz o nó único rapidinho, acho que vocês já sabem como é que se faz. Se não souberem galera, eu vou deixar o vídeo, o link na descrição que eu ensino a fazer esse nó no detalhe. Vai sobrar a extremidade aqui, você vem, pega uma tesoura, um canivete, alguma coisa, um alicate e corta o excesso. Beleza. Feito isso a gente vai ter que pôr o anzol agora galera. Então, pega a outra extremidade aí, vem com o anzol e a mesma coisa, nó único nele. Pega aqui a tesoura e corta o excesso. Beleza. Vocês podem ver, ó, numa ponta está chumbada o chumbo e na outra ponta está o anzol. Agora a gente vai ter que fazer uma divisão aqui na estrutura, na linha, para formar o chicotinho. O que a gente vai fazer? Puxa aqui, ó, na verdade vocês vão juntar a chumbada com o anzol e vai puxar aqui até ela ficar esticada. Vocês podem ver que ficou aqui, ó. Então tem todo esse espaço aqui, que vai ser o comprimento do chicote. Aqui está sem foco, mas beleza. Agora o que vocês vão fazer? Não pode ficar assim, galera. Vocês vão ter que deixar o anzol um pouquinho mais acima, para ele não enrolar na argola do chumbo. Beleza? Então, vocês façam mais ou menos assim, ó. O chumbo tem que ficar lá embaixo, tá? E o anzol um pouquinho mais acima, mais ou menos aqui. Então você junta aqui o chumbo e a linha. E agora vai fazer aquela medição de novo. Ó. Vai ficar esticado aqui. Então beleza. O que você vai fazer? Agora nessa ponta aqui você vai dar um nó para ficar na altura certa o chicote. Então você vai pegar e vai dar um nó cego aqui, ó. Pode dar dois para ficar mais reforçado. Ó, puxa ali. E aperta. Mas você pode ver que é um sistema, um chicote que, bem dizendo, não usa material. É só linha, azol e chumbo. Às vezes você nem precisa usar um chumbo. Se está numa situação de emergência lá, amarra qualquer coisa que faça peso apenas para arremessar e coloca o anzol. Então, bem dizer, é um chicote, um sistema simples. Com materiais simples. Não precisa utilizar rotor, miçanga, essas coisas que normalmente os chicotes mais sofisticados para peixes maiores têm de usar todos esses acessórios. Então aqui, vocês já viram que é bem simples. Como é que ficou, galera? Ficou assim, ó. O chumbo e o anzol. E aqui, um nozinho. Ficou meio grande, mas está em tamanho real para usar na pescaria. Agora vocês podem ver, eu estou esticando a linha aqui com o meu braço direito. Vocês podem ver que, ó, esticando, o chumbo fica um pouco mais acima e o... Quer dizer, o chumbo fica um pouco mais abaixo e o anzol um pouco mais acima. Dessa forma, não tem como, porventura, enroscar na hora do recolhimento o anzol no chumbo, coisa e tal. Mas fica uma pernada consideravelmente grande, aproximadamente uns 30, 40 centímetros. Ó, vocês podem ver que a pernada já sai diretamente daqui, ó. Ó, no lado esquerdo está o chumbo e aqui está o anzol. Tá? A pernadinha simples e o anzol aqui, beleza. Está pronto, galera. Agora o que a gente tem que fazer? É só pôr o girador aqui, passa a linha por dentro do girador, puxa, volta ela por dentro e puxa novamente. Ó, o girador já vai ficar preso aqui na argolinha de cima. Feito isso, está pronto, galera. O chicotinho já está pronto. Vocês podem ver aí na imagem que ele fica com uma estrutura bem legal. Na parte de cima o girador, a pernada e o chumbo lá embaixo. Bem simples, você vai apenas utilizar um pedaço de linha, uma chumbada e um anzol, de preferência tamanho pequeno, médio. Que é justamente para pesca de pequenos peixes, um chicote quebra galho, para alguma situação de emergência. Ou até mesmo para você utilizar com material leve, um mulinetezinho, uma varinha telescópica, alguma coisa assim. Um material ultralight. Acaba sendo bem interessante esse chicote, esse sistema jogadinha, como ele é conhecido aí por alguns pescadores. Ok, galera? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado da dica do vídeo. Então não se esqueça de clicar em gostei para ajudar na divulgação, para ajudar o canal também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo para receber os próximos envios, as próximas dicas, pescarias. Alguma informação também, tudo relacionado à pesca, beleza? Eu vou deixar na descrição aí o link do Instagram, do Face, do Twitter, para você seguir. Normalmente eu posto alguma foto, alguma coisa lá, em tempo real das pescarias, no Instagram, no Face. Tem algumas atualizações, às vezes um pouco mais interessantes, que às vezes não dá para postar aqui no canal. Porque no canal é apenas vídeo, então segue lá, que você vai ficar por dentro de todas as novidades, sorteio, alguma coisa do tipo. Beleza, galera? Então era isso. Se vemos no próximo vídeo, um forte abraço e falou!